Olá a todas e todos, eu sou a Jaqueline Martins, sou professora de Educação Física de um CIEJA, que é um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, e venho aqui falar para vocês um pouquinho de um trabalho realizado no ano de 2019 com as turmas da EJA. No início do trabalho, a proposta desse tema era apenas para os módulos 3, mas durante a atividade de mapeamento, onde eu saí com os alunos para os espaços externos para a gente brincar, experimentar esse material, para poder dar margem para a gente discutir aquelas questões, os módulos 1 e 2 viram e cobraram que eles também gostariam de fazer aquelas coisas. Então, a partir dessa observação que os alunos fizeram e desse pedido, eu decidi que eles também iam tematizar esse mesmo tema. A Educação Física faz parte da área de linguagens e códigos, e no CIEJA Luna Jéssica Nunes Herculano, a gente faz um trabalho onde as áreas escolhem alguns temas para trabalhar com os estudantes. No ano de 2019, o nosso tema era tempo passado, tempo vivido, tempo presente, numa ideia de resgatar as memórias dos estudantes e, a partir daí, realizar alguns trabalhos. Durante todo o trabalho, uma preocupação que eu tive o tempo todo, é como trazer esse tema brincadeiras para os adultos, para os jovens e adultos, e não infantilizá-los. Como eu deveria conduzir esse trabalho sem eles acharem que, poxa, estou trazendo essa aulinha de criança, estou trazendo essas coisas. Então, a gente o tempo todo ficava tateando, ficava preocupado em como trazer isso sem infantilizá-los. E isso não foi uma tarefa fácil, tá? Entender que os adultos acham que a brincadeira já não pertence mais a ele, pelo fato de ele ser o adulto, é uma negação de alguns direitos, né? Do lazer, da brincadeira. E aí a ideia foi de tentar trazer isso de uma forma como, ah, os adultos também podem brincar. O mapeamento para a gente saber como a gente abordaria esse tema nas aulas de educação física, foi feito numa aula em conjunto com as professoras de artes e inglês. Nós organizamos alguns materiais e a gente usou dois quadros de brincadeiras, um do Peter Brugel e um de um artista brasileiro chamado Ivan Cruz. A ideia é que eles olhassem esses dois materiais, esses dois quadros, e a partir dele tentassem enxergar os tempos que estão representados ali, quais são as brincadeiras que estavam em um quadro que aparecem no outro, quais que eles reconheciam, quais que eles não reconheciam. E após esse momento, a gente havia levado para a sala de aula uma caixa com diversos brinquedos. Neste momento, foi bem interessante a gente perceber como alguns estudantes foram direto nos objetos que eles já conheciam, que eles sabiam, que eles dominavam bem, e ao fazê-lo novamente, ao retomar, eles gostavam de mostrar para a gente, olha, faz mais de 30 anos que eu não brinco e ainda sei fazer, eu ainda consigo fazer. Então, isso foi bem bacana, a gente notou que isso foi muito importante para algumas pessoas. Nós também percebemos que algumas pessoas foram em objetos que elas nunca tinham brincado. algumas mulheres relataram, por exemplo, que na sua infância, alguns objetos eram brincadeiras de menino e elas nunca puderam, nunca tiveram o direito de experimentar. Alguns disseram que nunca tinham tido a oportunidade porque não tinham aquele objeto. Então, diferentes sentimentos nortearam as pessoas para fazer suas escolhas. Foi muito legal ver também que eles gostaram bastante da atividade e que muitos se emocionaram muito ao falar da sua infância. A nossa ideia era justamente essa, né? Era a ideia do tempo passado, tempo vivido, que essas coisas trouxessem alguns sentimentos. Após apresentar essa caixa com esses materiais, a primeira coisa que nós fizemos foi ver quais eram os nomes que aqueles estudantes davam para aqueles objetos. E aí a gente já começou com alguns pequenos conflitos, né? Observamos que as falas sobre as brincadeiras de hoje em dia foram sempre diminuindo as brincadeiras de hoje em dia, dizendo que as crianças de hoje em dia não brincam, que as brincadeiras de hoje em dia não são legais, que bom mesmo foi a época deles. E a nossa ideia do trabalho, a partir disso daí, foi falar um pouquinho dessas mudanças. O que a gente problematizou durante o trabalho foi de como esses brinquedos e essas brincadeiras foram sendo ressignificadas ao longo do tempo. Como eles brincavam nas suas infâncias, e lembrando que tem infâncias na década de 60, da década de 70, e temos já alunos que tiveram a infância na década de 2000. Então era bacana que entre eles, eles já iam também dependendo, debatendo como era diferente entre um e outro, qual era o nome, qual era a regra. Isso foi muito bacana para nos ajudar a entender um pouquinho das mudanças. No primeiro momento eu trouxe alguns vídeos com o Beyblade, dentro da caixa, por exemplo, tinha o Diabolô. O Diabolô não era do universo da maioria dos estudantes, mas já era do universo dos alunos mais jovens, dos que estão chegando na EJA agora. E isso foi bem legal, porque eles já dominavam bem, né? Quando foi a febre do Diabolô aqui no Brasil, esses estudantes eram crianças, e eles dominam muito bem. Então foi bem interessante. Também foi bem legal a ajuda que muitas mulheres que não brincavam, mas que exercem a função, o trabalho de babás, por exemplo, e cuidam das crianças de hoje em dia, relatavam como as crianças que elas cuidam brincam com brinquedos diferentes e de formas diferentes. Quando a gente trouxe o peão, por exemplo, a gente mostrou, discutiu um pouquinho do peão. Entendemos que talvez o Beyblade seja o peão pensado para hoje, para a criança que mora no apartamento, para um espaço fechado, que não tem o mesmo espaço que o peão de antigamente, aquele peão de madeira, de fieira, precisava. Elas falavam, nossa, mas que legal, eu sempre vi as crianças lá da minha patroa brincando, se divertindo, rindo, e eu não via graça nenhuma e ela poder experimentar este material aqui na escola. eu vi o quanto isso é legal também e o quanto é interessante. Desse jeito, a gente acabou rompendo um pouquinho com essa ideia de que os brinquedos de hoje em dia, as brincadeiras de hoje em dia não são legais, pelo fato de eles não precisarem ser feitos na rua, no espaço aberto, no gramado, no terreno, no vazio. Então, a gente vai também experimentando esses outros formatos, que muitas vezes eles não tiveram nem oportunidade de brincar, de conhecer, de saber mais. Algumas práticas, quando elas vão para a escola, elas ficam muito diferentes, né? E ainda mais dentro do espaço que a gente tem. Por exemplo, a bolinha de gude. A bolinha de gude é uma brincadeira que é jogada na terra, no espaço gramado, não dá para ser feito no asfalto. Então, muitas vezes, para a gente fazer a bolinha de gude, a gente precisou usar tapetes, né? Um gramado sintético, tem um pedaço de um tapete que é uma grama sintética, mas, por exemplo, para jogar buraco, boxe, não dava para fazer. E aí eu marquei da gente ir em um campo de futebol, que tem lá perto da escola, mas no dia, durante toda aquela semana, choveu. Isso atrapalhou a nossa organização. Então, isso também, quando a gente leva algumas práticas que são feitas no nosso dia a dia, na brincadeira, quando ela vai para a escola, ela precisa ser modificada e nem sempre ela fica tão legal e nem perto do que ela é na sua condição real. Isso também aconteceu com o estilingue. Quando os alunos falavam sobre o estilingue, muitas vezes eles relatavam que eles matavam o passarinho, matavam rolinhas e eles comiam. era muito comum no interior de São Paulo ou no interior dos seus estados, onde eles moravam. Eles falavam que eles faziam, às vezes, a própria bolinha com barro e que matavam as rolinhas. E no final do dia, no final da manhã, eles levavam para casa e as mães fritavam, faziam o que eles comiam e que era muito gostoso. Eu falei, ó, acho que aqui na escola não vai dar para a gente matar passarinho por aí. E aí fiquei pensando como fazer para a gente trabalhar com isso sem matar os animais, né? E aí, num primeiro momento, tive a ideia de fazer alguns alvos para a gente brincar de acertar alvo. E num segundo momento, eu coloquei algumas bexigas para a gente estourar as bexigas. Em São Paulo, quase não usam estilingue. Os mais jovens que já estavam aqui em São Paulo usavam o cano de PVC com uma bexiga no fundo. Então, para quem preferiu, a gente usou esse objeto. Para quem preferiu, a gente usou estilingue. Discutimos também a peteca, né? A peteca que a gente conhecia aqui em São Paulo é a peteca com as penas, um saquinho de aranha embaixo. E a origem da peteca, vários relataram que eles faziam as próprias petecas. A gente viu que em algumas tribos indígenas a peteca não é jogada como a gente joga, que é de manter o objeto no alto, né? Tapeando até que ele fique o mais tempo possível. Mas que algumas tribos, eles jogam as petecas um no outro como se fosse um jogo de queimada. E foi muito legal que uma estudante que é do Baranhão falou que peteca não era aquilo. Peteca era o que a gente aqui em São Paulo chama de bolinha de gude. E foi legal que ela tinha faltado na aula que a gente discutiu o nome daquele objeto. E na aula seguinte a gente ia falar da peteca esportivizada e eu tinha colocado a rede de vôlei para a gente jogar peteca. E quando eu falei que a gente ia jogar peteca, ela ficou estranhando muito. Ela ficou um tempão, né? Falando, nossa, mas a gente vai jogar peteca com rede? Aí eu falei, ah, é a versão esportivizada. E aí, quando eu tirei a peteca, ela falou assim, não, isso não é peteca. Eu falei, é, é peteca. Aqui em São Paulo a gente chama isso de peteca. Ela falou, não, peteca pra mim é uma bolinha de vidro, assim. Aí eu tirei a bolinha de gude que eu tinha lá, é essa? Ela falou, é, isso é peteca. Então também, olha que engraçado, né? Se a gente também não ficar atento, se eu falo peteca, ela tava pensando naquela bolinha de gude. Num outro grupo, o estilingue é conhecido como peteca também. Então eu falei, se eu entrasse numa sala e perguntasse, pedisse, né? Por favor, desenhe uma peteca. Uma pessoa ia desenhar essa peteca de pena que eu conhecia, que eu esperava que fosse desenhada. Uma pessoa ia desenhar uma bolinha de gude. E uma pessoa ia desenhar um estilingue. E todos estavam corretos. Por quê? Nas suas regiões, no seu tempo, eram esses nomes que eram dados pra esses objetos. Então isso foi uma forma de eu explicar também dessa variação que existe. Muitos professores gostaram bastante também do trabalho. Teve um professor que, quando eu levei o bilboquê, ele pediu emprestado. E ele dominava muito fazer o bilboquê. E aí eu pedi pra ele, se ele não podia ir nas turmas, apresentar, mostrar como ele fazia, como ele jogava. Muitos alunos não conheciam o bilboquê. Em geral, os que conheciam eram os mais jovens. E sempre falavam, ah, é aquele brinquedo do Chaves. Então a geração que assistiu o Chaves também reconhecia algumas coisas. Então isso também foi legal pra gente ver como os programas, tudo isso, ajuda a contribuir com essa disseminação das práticas corporais. Durante todo o trabalho, vários estudantes produziram os materiais com os quais eles brincavam nas suas infâncias e levaram pra escola. Então eu tive aluno que fez o peão, que levou. Teve aluno que fez uma miniatura do patinete que eles faziam pra brincar. Teve aluno que fez um outro brinquedo, que é um barbante com umas tampinhas e aí você tem que ir esticando. Isso foi muito legal pra mostrar o envolvimento que eles tiveram com o trabalho. O quanto aquelas lembranças tinham sido bacanas. E eu acho que isso é um bom indicador de que o trabalho mexeu com o que a gente queria. Durante o estudo do peão, nós vimos os diferentes modelos de peão que existem, como se joga, como se brinca com cada um desses modelos, como outras culturas conhecem e brincam com o peão, quais são as outras possibilidades. E experimentamos os movimentos, os jogos, de acordo com o que era possível dentro da escola. Lembrando que o nosso espaço não era o mais adequado pro jogo, visto que o asfalto atrapalha um pouquinho da nossa realização dos jogos. Quando nós tratamos do ioiô, a gente também olhou pra essas questões, né? Os tipos de ioiô, ioiô de plástico, de madeira, com rolamento. Nós assistimos alguns vídeos dos movimentos, das manobras que são possíveis, das pessoas que trabalham com ioiô, que fazem apresentação dos campeonatos, de como funcionam esses eventos. E aí foi muito bacana observar como os alunos foram fazendo as relações de o quanto este brinquedo tinha modificado, da época da sua infância até hoje em dia, né? Alguns lembraram, inclusive, de uma promoção da Coca-Cola, em que o ioiô tinha sido uma febre, né? Que todo mundo brincava com o ioiô, mas que ninguém ganhava dinheiro e ninguém fazia apresentações, nem era uma prática esportiva, uma prática competitiva, digamos assim, né? Isso foi legal pra ir reconhecendo as mudanças também com o passar do tempo. Bom, como nós estávamos falando da mudança, né? Dos tipos de brincadeiras que eram feitas antigamente e hoje em dia, a gente abordou também os jogos eletrônicos. E pra isso, eu levei um videogame e a gente fez alguns jogos que são de interação, né? Que você faz um movimento e a tela capta o seu movimento e transfere o movimento pra dentro, pro jogo, né? E isso foi muito legal, porque muitos alunos tiveram a sua primeira experiência com esses jogos eletrônicos. E foi bacana discutir, né? O quanto que os mais jovens, a molecada, a adolescente, as crianças gostam desses jogos e as pessoas fazem críticas sem nunca terem tido a oportunidade de jogar. E essa oportunidade foi muito bacana, porque vários admitiram que, de fato, o jogo é muito legal e que havia um certo preconceito por parte deles por nunca ter experimentado. Então, a ideia também de desconstruir que essa coisa com a televisão ou com a tecnologia é chata, que só o que é o lá fora, na rua, é interessante. Então, isso foi uma coisa bem bacana também que aconteceu durante o trabalho. Foi bem legal, alguns alunos muito emocionados, dizendo olha, eu não me imaginava nunca mais brincando de novo. Acho que a escola teve um papel muito legal na minha vida de retomar isso com um outro olhar. Alguns alunos falaram, olha, eu nunca imaginei que o que eu usava pra sobreviver, que é o estilingue, por exemplo, pra matar rolinha, hoje em dia poderia ser um brinquedo. Então, acho que o trabalho que a gente fez nos ajudou a compreender um pouquinho de como isso foi mudando, das diferenças regionais, das diferenças de tempo. O trabalho com as professoras de artes continuou e eles construíram um painel de talagarça. Talagarça é uma rede, eles bordaram um painel com as brincadeiras que a gente foi fazendo nas aulas de educação física. Em outro grupo, eles produziram isso com argila. Eles fizeram, como a gente tinha visto, né, que o Ivan Cruz também fazia escultura, eles fizeram as esculturas com argila. Isso foi bem legal porque eles trouxeram bastante coisas diferentes daquilo que a gente tinha feito nas aulas também. Isso foi bem importante. Para finalizar o trabalho, né, eu fiz um questionário com eles no computador, onde eles falavam se eles conheciam aqueles brinquedos, o que eles tinham sentido durante o trabalho, né, se tinha sido importante para eles resgatarem aqueles sentimentos, aquelas sensações, e fiz uma entrevista no final. Durante a entrevista, eu disponibilizei os materiais utilizados durante as aulas e eles precisavam escolher um objeto e falar um pouquinho de como tinha sido a relação de retomar ou de experimentar esse objeto durante as aulas de educação física. E as falas foram muito interessantes, tanto com relação às lembranças que eles trouxeram, quanto às relações que eles fizeram com as mudanças, que era um papel que a gente tinha assumido um objetivo para as aulas de educação física nesse contexto. Obrigada por assistirem o vídeo até o final e até a próxima!